E nós começamos esta edição do Brasil em Dia com a decisão do governo federal de remodelar a ocupação das Forças Armadas e da Polícia Federal em Roraima e construir uma casa de governo no Estado para gerenciar as ações na região. Essa decisão veio depois de reunião entre o presidente Lula e ministros e representantes da Fundação Nacional dos Povos Indígenas e também da Polícia Federal. As ações estruturantes em apoio aos Yanomami vão receber investimento de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Quase um ano depois de reconhecer a situação sanitária e nutricional grave do povo Yanomami em Roraima e decretar emergência sanitária em saúde, o governo federal vai adotar novas ações de proteção ao território e de combate ao garimpo ilegal na região. O anúncio foi feito após uma reunião do presidente Lula com o vice-presidente Geraldo Alckmin, ministros, representantes da FUNAI e da Polícia Federal no Palácio do Planalto. Migrar de ações programadas, esporádicas, de ações policiais, incursões policiais para uma presença permanente das Forças Armadas e da Polícia Federal. Entre as medidas está a implementação de uma nova estrutura permanente de ocupação das Forças Armadas e da Polícia Federal em Roraima e a criação da Casa de Governo Federal no Estado, com a participação de várias instituições para gerenciar as ações na região. Segundo o ministro, também será construída uma nova unidade da Casa de Saúde Indígena em Boa Vista, capital de Roraima. E o apoio logístico aos ministérios da Saúde e do Meio Ambiente e a FUNAI como a entrega de alimentos passa a ser feita pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Para executar as ações, o governo liberou um crédito extraordinário de R$ 1,2 bilhão de reais. Nós ainda temos alimentos estocados que serão distribuídos, portanto, inicialmente e emergencialmente ainda pelo Exército Brasileiro e pelas Forças Armadas, janeiro, fevereiro e março. Mas a partir de março nós teremos um contrato definitivo assinado pelo Ministério da Gestão e, portanto, passa a ter uma nova forma, como eu disse, permanente, contrato permanente de longo prazo para apoio logístico desse conjunto de ações. Para que a gente, agora em 2024, possa dar um salto, sair dessa fase de medidas emergenciais, atendimento com cesta de alimento para ampliar capacidade de produção, trazendo o próprio apoio para os costumes dos povos indígenas, a produção agrícola, a produção de pescadas aqui, de frutas. Ou seja, garantir que se tenha também ali uma ação estruturada com uma presença agora da Casa do Governo Federal que possa se integrar com o Estado, com os municípios, no dia a dia. Ou seja, claro, cada ministério coordenando as suas ações, mas ter ali uma governança no nível local. Em um ano de ações, foram feitas mais de 400 operações para a retirada de garimpeiros e grupos ilegais da região e apreendidos 600 milhões de reais em patrimônios e recursos financeiros. Além disso, foram destruídas centenas de infraestruturas, desde balsas e veículos de transportes, embarcações e aeronaves. A gente vai decidir tratar a questão de Roraima e a questão indígena e a questão dos Yanomamis como uma questão de Estado. Ou seja, nós vamos ter que fazer um esforço ainda maior, utilizar todo o poder que a máquina pública pode ter, porque não é possível que a gente possa perder uma guerra para garimpe legal, que a gente possa perder uma guerra para madeireira legal, que a gente possa perder uma guerra para pessoas que estão fazendo coisas contra o que a lei determina.